Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância Salmos da Riqueza Deus vai abençoar a sua vida financeira e libertar você e sua família da miséria. Prepare-se para embarcar em uma jornada celestial, como a transformação e a plenitude em sua vida financeira. Esta prece singular, inspirada nos magníficos Salmos da Prosperidade 7, 36, 67 e 93, foi meticulosamente concebida para invocar a presença divina e desencadear uma cascata de bênçãos que irão abençoar abundantemente o seu caminho. Neste momento sagrado, convido-o a abrir seu coração e sua alma para receber as dádivas infindáveis que o Criador reservou para você e sua amada família. Por meio de decretos fervorosos e afirmações celestialmente guiadas, vamos nos sintonizar com a fonte inesgotável de toda prosperidade, permitindo que a luz da fé dissipe todas as sombras da escassez. Se sua alma anseia por uma mudança gloriosa em seus recursos materiais, se você almeja transcender as limitações da pobreza e viver em um estado de opulência e prosperidade divina, então esta prece é para você. Una-se a nós nessa jornada de fé e testemunhe o poder transcendental do amor divino em sua vida. O momento chegou para deixar para trás todas as preocupações financeiras e abrir os braços para a manifestação das bênçãos que aguardam ser derramadas sobre você. Com confiança inabalável e gratidão transbordante, afirmemos juntos. Deus está pronto para abençoar abundantemente minha vida financeira hoje. Ele me libertará e libertará minha família da escuridão da penúria. Receba estas palavras com fé fervorosa e permita que elas o conduzam a um futuro deslumbrante repleto de riqueza espiritual e material. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, para continuar sua jornada de fé e vitória. E compartilhe este vídeo com quem também está em busca de um milagre financeiro. Profetize o seu decreto de fé nos comentários. A luz divina dos salmos da riqueza abençoam abundantemente minha vida financeira. E libertam eu e minha família da miséria, guiando-nos rumo à prosperidade e à plenitude. Amém. O universo está pronto para atender aos clamores do seu coração. É chegada a hora de acolher as bênçãos divinas que você tanto merece. Ó Deus Todo-Poderoso! Que nos revela os segredos da prosperidade e da abundância. Humildemente nos aproximamos de Ti, neste momento sagrado. Reconhecemos que és o autor, de toda riqueza e prosperidade, e quem te encontramos a fonte, de todas as bênçãos. Ao meditarmos nos salmos milionários, 7, 36, 67 e 93. Somos lembrados, da Tua promessa de cuidar dos Teus filhos. E de nos conceder, a riqueza que provém da Tua bondade infinita. Confiamos, ó Pai Celestial. Que estás pronto, para derramar sobre nós as Tuas bênçãos de abundância, e fartura. Neste momento de oração, clamamos pela Tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Pedimos que olhes para nós, com ternura, e misericórdia. E que nos conduzas, para longe da escassez, e da pobreza. Creemos que és capaz, de transformar a nossa situação atual, trazendo-nos libertação, e prosperidade. Que a Tua Palavra seja uma luz, que nos guie pelos caminhos da fartura, e da prosperidade. Afastando-nos das trevas, da necessidade, e da falta. Que a Tua mão poderosa, opere milagres em nossas finanças. Multiplicando, os frutos do nosso trabalho, e abrindo portas de oportunidade diante de nós. Capacita-nos, ó Deus, a sermos bons mordomos dos recursos, que nos confias. Usando-os para abençoar, não apenas a nós mesmos, mas também àqueles, que estão ao nosso redor. Além disso, Senhor, pedimos que nos libertes, das cadeias da pobreza que nos aprisionam. Quebras os laços da escassez, e da dívida, e enches os nossos celeiros, com toda sorte de bênçãos. Que a Tua graça nos baste, em meio às adversidades. E que a Tua paz reine em nossos corações, mesmo nos momentos de desafio. Que cada pessoa, que se une a esta oração, seja tocada pelo Teu amor, e experimente a Tua provisão sobrenatural, em suas vidas. Que os salmos milionários, sejam uma fonte de inspiração e esperança, para todos os que buscam, a Tua bênção financeira. Reconhecemos que és o Deus, que abunda em misericórdia, e bondade. Capaz de transformar todas as situações, para aqueles que confiam em Ti. Elevamos nossas vozes, em súplica por Tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Reconhecemos, ó Pai Celestial, que temos enfrentado tempos de escassez, e dificuldades econômicas. Mas confiamos em Tua promessa de provisão, e abundância. Que Tua luz celestial, brilhe sobre nós, ó Senhor, dissipando toda a escuridão financeira, que nos cerca. Pedimos, que abençoes nossos esforços, e nos guie pelo caminho da prosperidade, e estabilidade financeira. Que cada passo que dermos, seja ordenado por Ti, ó Deus. Levando-nos em direção à liberdade, da pobreza, e da necessidade. Derrama sobre nós, Senhor, Teu Espírito Santo de sabedoria, e discernimento. Para que possamos administrar, com diligência e integridade, os recursos que nos confiaste. Capacita-nos a semear com generosidade, e acolher com gratidão, reconhecendo que tudo o que temos, vem de Ti. Pedimos Tua libertação sobre nós, e nossas famílias. Quebras, as correntes da escassez, e da privação, e nos enches com Tua abundância sem medida. Que Tua graça nos sustente, em meio às dificuldades. Fortalecendo-nos, para enfrentar os desafios com fé inabalável, em Tua provisão. Que esta oração dos salmos da riqueza, ó Deus, seja um marco de mudança, em nossas vidas financeiras. Que cada palavra proferida, seja como uma semente plantada, germinando e crescendo, em bênçãos abundantes. Que Tua glória, seja manifestada em nossa prosperidade, testemunhando ao mundo Teu poder e fidelidade. Amém. Eu sou, um canal aberto. Para a abundância divina, fluir em minha vida financeira. Eu afirmo, que sou digno das riquezas, que o universo tem a oferecer. E as recebo com gratidão. Que cada ação, que eu tomar hoje. Me conduzirá, mais perto da prosperidade, e da liberdade financeira. Sou um imã, para oportunidades lucrativas. E negócios prósperos. Todas as minhas necessidades financeiras, são atendidas. De acordo com as riquezas, da glória de Deus. Estou alinhado, com a energia da prosperidade. E da abundância, em todos os aspectos da minha vida. Sou um mestre, em administrar. E multiplicar meus recursos financeiros, com sabedoria. Todas as dívidas, em minha vida, estão sendo canceladas. E que estou livre, para viver uma vida de abundância. Sou um co-criador, com Deus. Na manifestação, de minha própria fortuna, e sucesso financeiro. Agradeço, por cada centavo, que entra em minha vida. Sabendo o que mais está a caminho. Sou abençoado, com múltiplas fontes de renda. Que fluem para mim, de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou um ímã, para o dinheiro. E a prosperidade, está sempre fluindo em minha direção. Eu sou um mestre, em atrair. E manter a riqueza em minha vida, agora, e sempre. Afirmo, que sou corajoso o suficiente, para enfrentar meus medos financeiros. E transformá-los, em oportunidades de crescimento. Decreto, que sou um ícone de sucesso financeiro. Inspirando outros, a alcançarem sua própria grandeza. Sou grato, por todas as lições que aprendi, com os desafios financeiros. Pois eles me tornaram mais forte, e mais sábio. Tenho a capacidade de criar, uma vida de abundância para mim, e minha família. Livre da escassez, e da preocupação. Confio, no plano divino, para a minha prosperidade. Estou aberto, para receber todas as bênçãos, que o universo tem para mim. Sou uma fonte de generosidade, e compartilho minha riqueza, com os necessitados. Sabendo que o que dou, retorna multiplicado. Afirmo, que sou um canal de bênçãos financeiras, para aqueles ao meu redor. Espalhando a prosperidade, onde quer que eu vá. Sou um filho amado, de Deus. E ele deseja minha felicidade, e sucesso, em todas as áreas da minha vida, incluindo a financeira. Eu afirmo, que sou capaz de superar, qualquer obstáculo financeiro, que surge em meu caminho. Pois tenho o poder divino, dentro de mim. Sou grato, por todas as bênçãos financeiras que recebo, grandes e pequenas. E as reconheço como presentes de Deus. Eu sou um imã, para a prosperidade. E atraio facilmente, todas as coisas boas que desejo em minha vida. Sou um mestre, em visualizar e manifestar, minha visão financeira. Criando a vida de abundância, que desejo. Confio, no processo divino de manifestação. E sei que tudo o que preciso, está sendo providenciado para mim, no momento perfeito. Sou livre, para viver uma vida de prosperidade, e sucesso. Deixando para trás, todas as limitações financeiras do passado. Afirmo, que sou grato, por todas as oportunidades, que surgem em minha vida. Sabendo que cada uma delas, é uma chance de crescer, e prosperar. Sou um ícone, de realização financeira. Inspirando outros, a alcançarem seus próprios sonhos, e metas. Eu sou abençoado, com uma mente abundante, e um coração generoso. Criando um ciclo contínuo, de prosperidade e gratidão, em minha vida. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão. Despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal, aquele que tinha paz comigo. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó, a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim, para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações, e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas, contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. E a sua violência, descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça. E cantarei louvores, ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus, perante os seus olhos. Por que em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia, e engano. Deixou de entender, e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade, chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça, é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens, e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Pelo que os filhos dos homens, se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Estende a tua benignidade, sobre os que te conhecem. E a tua justiça, sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. E não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão, e não se poderão levantar. Salmo 67 Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra, o teu caminho. E entre todas as nações, a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se, e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade. Louvem-te, e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Salmo 93 O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, e singiu de poder. O mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme, desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. E do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Querido Deus. Criador do Universo, e Senhor da Abundância. Nós nos aproximamos de ti, com humildade e gratidão, em nossos corações. Reconhecemos que és o Deus, que tem o poder de transformar vidas e mudar destinos. Especialmente, quando se trata de nossas finanças e bem-estar material. A medida que proclamamos, estes decretos de prosperidade, e abundância, Senhor. Pedimos que tu faças, com que cada palavra seja selada, em nossos corações, e se torne uma realidade palpável, em nossas vidas. Que o poder de tua palavra, nos guie. E nos fortaleça em nossa jornada, como a liberdade financeira, e ao conforto material. Deus misericordioso, olha para cada um de nós, com ternura, e com paixão. Conheces as nossas necessidades, e desejos mais íntimos. E sabemos que desejas nos abençoar, com mais do que podemos imaginar. Pedimos, portanto, que tu nos concedas a sabedoria. Para reconhecer as oportunidades, que nos são apresentadas, e a coragem para agarrá-las com fé inabalável. Assim como no Salmo 7, 36, 67, e 93, Senhor. Vemos a promessa, de tua bênção e favor, sobre os teus filhos. Por isso, confiamos em tua palavra, e nos ancoramos em tua fidelidade. Que cada versículo desses salmos, ressoe em nossos corações. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em um futuro próspero, e livre de preocupações financeiras. Pedimos, ó Deus. Que abençoes, não apenas nossas vidas, mas também as vidas de nossas famílias e entes queridos. Que a luz da tua provisão, e amor, brilhe sobre todos nós. Dissipando, todas as sombras da escassez, e da dúvida. Que nossos lares sejam preenchidos, com a paz, e a harmonia, que só tua presença pode trazer. Que este seja um momento de virada, em nossas vidas, ó Senhor. Onde deixamos para trás, a mentalidade de escassez, e abraçamos a mentalidade de abundância, que tu desejas nos conceder. Capacita-nos, a sermos bons mordomos, dos recursos que nos confias. Usando-os não apenas para nosso próprio benefício, mas também para o benefício daqueles, que estão ao nosso redor. Ao meditarmos nos Salmos Milionários, 7, 36, 67, e 93. Somos lembrados, da tua promessa de cuidar dos teus filhos. E de nos conceder, a riqueza que provém da tua bondade infinita. Confiamos, ó Pai Celestial. Que estás pronto, para derramar sobre nós as tuas bênçãos de abundância, e fartura. Neste momento de oração, clamamos pela tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Pedimos que olhes para nós, com ternura, e misericórdia. E que nos conduzas, para longe da escassez, e da pobreza. Creemos que és capaz, de transformar a nossa situação atual, trazendo-nos libertação, e prosperidade. Que a tua palavra seja uma luz, que nos guie pelos caminhos da fartura, e da prosperidade. Afastando-nos das trevas, da necessidade, e da falta. Que a tua mão poderosa, opere milagres em nossas finanças. Multiplicando, os frutos do nosso trabalho, e abrindo portas de oportunidade diante de nós. Capacita-nos, ó Deus, a sermos bons mordomos dos recursos que nos confias. Usando-os para abençoar, não apenas a nós mesmos, mas também àqueles, que estão ao nosso redor. Além disso, Senhor, pedimos que nos libertes, das cadeias da pobreza que nos aprisionam. Quebras os laços da escassez, e da dívida, e enches os nossos celeiros, com toda sorte de bênçãos. Que a tua graça nos baste, em meio às adversidades. E que a tua paz reine em nossos corações, mesmo nos momentos de desafio. Que cada pessoa, que se une a esta oração, seja tocada pelo teu amor, e experimente a tua provisão sobrenatural, em suas vidas. Que os salmos milionários, sejam uma fonte de inspiração e esperança, para todos os que buscam, a tua bênção financeira. Reconhecemos que és o Deus, que abunda em misericórdia, e bondade. Capaz de transformar todas as situações, para aqueles que confiam em ti. Elevamos nossas vozes, em súplica por tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Reconhecemos, ó Pai Celestial, que temos enfrentado tempos de escassez, e dificuldades econômicas. Mas confiamos em tua promessa de provisão, e abundância. Que tua luz celestial, brilhe sobre nós, ó Senhor, dissipando toda a escuridão financeira, que nos cerca. Pedimos, que abençoes nossos esforços, e nos guie pelo caminho da prosperidade, e estabilidade financeira. Que cada passo que dermos, seja ordenado por ti, ó Deus. Levando-nos em direção à liberdade, da pobreza, e da necessidade. Derrama sobre nós, Senhor, teu Espírito Santo de sabedoria, e discernimento. Para que possamos administrar, com diligência e integridade, os recursos que nos confiaste. Capacita-nos a semear com generosidade, e acolher com gratidão, reconhecendo que tudo o que temos, vem de ti. Pedimos tua libertação sobre nós, e nossas famílias. Quebras, as correntes da escassez, e da privação, e nos enches com tua abundância sem medida. Que tua graça nos sustente, em meio às dificuldades. Fortalecendo-nos, para enfrentar os desafios com fé inabalável, em tua provisão. Que esta oração dos salmos da riqueza, ó Deus, seja um marco de mudança, em nossas vidas financeiras. Que cada palavra proferida, seja como uma semente plantada, germinando e crescendo, em bênçãos abundantes. Que tua glória, seja manifestada em nossa prosperidade, testemunhando ao mundo teu poder e fidelidade. Amém. Eu sou, um canal aberto, para a abundância divina, fluir em minha vida financeira. Eu afirmo, que sou digno, que sou digno das riquezas, que o universo tem a oferecer. E as recebo com gratidão. Que cada ação, que eu tomar hoje. Me conduzirá, mais perto da prosperidade, e da liberdade financeira. Sou um imã, para oportunidades lucrativas, e negócios prósperos. Todas as minhas necessidades financeiras, são atendidas, de acordo com as riquezas, da glória de Deus. Estou alinhado, com a energia da prosperidade, e da abundância, em todos os aspectos da minha vida. Sou um mestre, em administrar, e multiplicar meus recursos financeiros, com sabedoria. Todas as dívidas, em minha vida, estão sendo canceladas. E que estou livre, para viver uma vida de abundância. Sou um co-criador, com um Deus. Na manifestação, de minha própria fortuna, e sucesso financeiro. Agradeço, por cada centavo que entra em minha vida. Sabendo o que mais está a caminho. Sou abençoado, com múltiplas fontes de renda. Que fluem para mim, de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou um imã, para o dinheiro. E a prosperidade, está sempre fluindo em minha direção. Eu sou um mestre, em atrair. E manter a riqueza em minha vida, agora, e sempre. Afirmo, que sou corajoso o suficiente, para enfrentar meus medos financeiros. E transformá-los, em oportunidades de crescimento. Decreto, que sou um ícone de sucesso financeiro. Inspirando outros, a alcançarem sua própria grandeza. Sou grato, por todas as lições que aprendi, com os desafios financeiros. Pois eles me tornaram mais forte, e mais sábio. Tenho a capacidade de criar, uma vida de abundância para mim, e minha família. Livre da escassez, e da preocupação. Confio, no plano divino, para a minha prosperidade. Estou aberto, para receber todas as bênçãos, que o universo tem para mim. Sou uma fonte de generosidade, e compartilho minha riqueza, com os necessitados. Sabendo que o que dou, retorna multiplicado. Afirmo, que sou um canal de bênçãos financeiras, para aqueles ao meu redor. Espalhando a prosperidade, onde quer que eu vá. Sou um filho amado, de Deus. E ele deseja minha felicidade, e sucesso, em todas as áreas da minha vida, incluindo a financeira. Eu afirmo, que sou capaz de superar, qualquer obstáculo financeiro, que surge em meu caminho. Pois tenho o poder divino, dentro de mim. Sou grato, por todas as bênçãos financeiras que recebo, grandes e pequenas. E as reconheço como presentes de Deus. Eu sou um imã, para a prosperidade. E atraio facilmente, todas as coisas boas, que desejo em minha vida. Sou um mestre, em visualizar e manifestar, minha visão financeira. Criando a vida de abundância, que desejo. Confio, no processo divino de manifestação. E sei que tudo o que preciso, está sendo providenciado para mim, no momento perfeito. Sou livre, para viver uma vida de prosperidade, e sucesso. Deixando para trás, todas as limitações financeiras do passado. Afirmo, que sou grato, por todas as oportunidades, que surgem em minha vida. Sabendo que cada uma delas, é uma chance de crescer, e prosperar. Sou um ícone, de realização financeira. Inspirando outros, a alcançarem seus próprios sonhos, e metas. Eu sou abençoado, com uma mente abundante, e um coração generoso. Criando um ciclo contínuo, de prosperidade e gratidão, em minha vida. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão. Despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal, aquele que tinha paz comigo. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó, a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim, para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações, e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas, contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. E a sua violência, descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça. E cantarei louvores, ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus, perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia, e engano. Deixou de entender, e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade, chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça, é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens, e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Pelo que os filhos dos homens, se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Estende a tua benignidade, sobre os que te conhecem. E a tua justiça, sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. E não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão, e não se poderão levantar. Salmo 67 Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra, o teu caminho. E entre todas as nações, a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se, e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade. E governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Salmo 93 O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, e singiu de poder. O mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme, desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. E do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Querido Deus, Criador do Universo, e Senhor da Abundância. Nós nos aproximamos de ti, com humildade e gratidão, em nossos corações. Reconhecemos que és o Deus, que tem o poder de transformar vidas e mudar destinos. Especialmente, quando se trata de nossas finanças e bem-estar material. À medida que proclamamos, estes decretos de prosperidade, e abundância, Senhor. Pedimos que tu faças, com que cada palavra seja selada, em nossos corações, e se torne uma realidade palpável, em nossas vidas. Que o poder de tua palavra, nos guie. E nos fortaleça em nossa jornada, como a liberdade financeira, e ao conforto material. Deus misericordioso, olha para cada um de nós, com ternura, e com paixão. Conheces as nossas necessidades, e desejos mais íntimos. E sabemos que desejas nos abençoar, com mais do que podemos imaginar. Pedimos, portanto, que tu nos concedas a sabedoria. Para reconhecer as oportunidades, que nos são apresentadas, e a coragem para agarrá-las com fé inabalável. Assim como no Salmo 7, 36, 67, e 93, Senhor. Vemos a promessa, de tua bênção e favor, sobre os teus filhos. Por isso, confiamos em tua palavra, e nos ancoramos em tua fidelidade. Que cada versículo desses salmos, ressonhe em nossos corações. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em um futuro próspero, e livre de preocupações financeiras. Pedimos, ó Deus, que abençoes, não apenas nossas vidas, mas também as vidas de nossas famílias e entes queridos. Que a luz da tua provisão, e amor, brilhe sobre todos nós. Dissipando, todas as sombras da escassez, e da dúvida. Que nossos lares sejam preenchidos, com a paz, e a harmonia, que só tua presença pode trazer. Que este seja um momento de virada, em nossas vidas, ó Senhor. Onde deixamos para trás, a mentalidade de escassez, e abraçamos a mentalidade de abundância, que tu desejas nos conceder. Capacita-nos, a sermos bons mordomos, dos recursos que nos confias. Capacita-nos, usando-os não apenas para nosso próprio benefício, mas também para o benefício daqueles, que estão ao nosso redor. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos revela os segredos da prosperidade, e da abundância. Humildemente nos aproximamos de ti, neste momento sagrado. Reconhecemos que és o autor, de toda riqueza e prosperidade, e que em ti encontramos a fonte, de todas as bênçãos. Ao meditarmos nos Salmos Milionários, 7, 36, 67 e 93. Somos lembrados, da tua promessa de cuidar dos teus filhos. E de nos conceder, a riqueza que provém da tua bondade infinita. Confiamos, ó Pai Celestial, que estás pronto, para derramar sobre nós as tuas bênçãos de abundância, e fartura. Neste momento de oração, clamamos pela tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Pedimos que olhes para nós, com ternura, e misericórdia. E que nos conduzas, para longe da escassez, e da pobreza. Creemos que és capaz, de transformar a nossa situação atual, trazendo-nos libertação, e prosperidade. Que a tua palavra seja uma luz, que nos guie pelos caminhos da fartura, e da prosperidade. Afastando-nos das trevas, da necessidade, e da falta. Que a tua mão poderosa, opere milagres em nossas finanças. Multiplicando, os frutos do nosso trabalho, e abrindo portas de oportunidade diante de nós. Capacita-nos, ó Deus, a sermos bons mordomos dos recursos, que nos confias. Usando-os para abençoar, não apenas a nós mesmos, mas também àqueles, que estão ao nosso redor. Além disso, Senhor, pedimos que nos libertes, das cadeias da pobreza que nos aprisionam. Quebras os laços da escassez, e da dívida, e enches os nossos celeiros, com toda sorte de bênçãos. Que a tua graça nos baste, em meio às adversidades. E que a tua paz reine em nossos corações, mesmo nos momentos de desafio. Que cada pessoa, que se une a esta oração, seja tocada pelo teu amor, e experimente a tua provisão sobrenatural, em suas vidas. Que os salmos milionários, sejam uma fonte de inspiração e esperança, para todos os que buscam, a tua bênção financeira. Reconhecemos que és o Deus, que abunda em misericórdia, e bondade. Capaz de transformar todas as situações, para aqueles que confiam em ti. Elevamos nossas vozes, em súplica por tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Reconhecemos, ó Pai Celestial, que temos enfrentado tempos de escassez, e dificuldades econômicas. Mas confiamos em tua promessa de provisão, e abundância. Que tua luz celestial, brilhe sobre nós, ó Senhor, dissipando toda a escuridão financeira, que nos cerca. Pedimos, que abençoes nossos esforços, e nos guie pelo caminho da prosperidade, e estabilidade financeira. Que cada passo que dermos, seja ordenado por ti, ó Deus. Levando-nos em direção à liberdade, da pobreza, e da necessidade. Derrama sobre nós, Senhor, teu Espírito Santo de sabedoria, e discernimento. Para que possamos administrar, com diligência e integridade, os recursos que nos confiaste. Capacita-nos a semear com generosidade, e acolher com gratidão, reconhecendo que tudo o que temos, vem de ti. Pedimos tua libertação sobre nós, e nossas famílias. Quebras, as correntes da escassez, e da privação, e nos enches com tua abundância sem medida. Que tua graça nos sustente, em meio às dificuldades. Fortalecendo-nos, para enfrentar os desafios com fé inabalável, em tua provisão. Que esta oração dos salmos da riqueza, ó Deus, seja um marco de mudança, em nossas vidas financeiras. Que cada palavra proferida, seja como uma semente plantada, germinando e crescendo, em bênçãos abundantes. Que tua glória, seja manifestada em nossa prosperidade, testemunhando ao mundo teu poder e fidelidade. Amém. Eu sou, um canal aberto, para a abundância divina, fluir em minha vida financeira. Eu afirmo, que sou digno das riquezas, que o universo tem a oferecer. E as recebo com gratidão. Que cada ação, que eu tomar hoje, me conduzirá, mais perto da prosperidade, e da liberdade financeira. Sou um imã, para oportunidades lucrativas. E negócios prósperos. Todas as minhas necessidades financeiras, são atendidas. De acordo com as riquezas, da glória de Deus. Estou alinhado, com a energia da prosperidade. E da abundância, em todos os aspectos da minha vida. Sou um mestre, em administrar. E multiplicar meus recursos financeiros, com sabedoria. Todas as dívidas em minha vida, estão sendo canceladas. E que estou livre, para viver uma vida de abundância. Sou um co-criador, com um Deus. Na manifestação, de minha própria fortuna, e sucesso financeiro. Agradeço, por cada centavo que entra em minha vida. Sabendo o que mais está a caminho. Sou abençoado, com múltiplas fontes de renda. Que fluem para mim, de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou um imã, para o dinheiro. E a prosperidade, está sempre fluindo em minha direção. Eu sou um mestre, em atrair. E manter a riqueza em minha vida, agora e sempre. Afirmo, que sou corajoso o suficiente, para enfrentar meus medos financeiros. E transformá-los em oportunidades de crescimento. Decreto, que sou um ícone de sucesso financeiro. Inspirando outros, a alcançarem sua própria grandeza. Sou grato, por todas as lições que aprendi, com os desafios financeiros. Pois eles me tornaram mais forte, e mais sábio. Tenho a capacidade de criar, uma vida de abundância para mim, e minha família. Livre da escassez, e da preocupação. Confio, no plano divino, para minha prosperidade. Estou aberto, para receber todas as bênçãos, que o universo tem para mim. Sou uma fonte de generosidade, e compartilho minha riqueza, com os necessitados. Sabendo que o que dou, retorna multiplicado. Afirmo, que sou um canal de bênçãos financeiras, para aqueles ao meu redor. Espalhando a prosperidade, onde quer que eu vá. Sou um filho amado, de Deus. E ele deseja minha felicidade, e sucesso, em todas as áreas da minha vida, incluindo a financeira. Eu afirmo, que sou capaz de superar, qualquer obstáculo financeiro, que surge em meu caminho. Pois tenho o poder divino, dentro de mim. Sou grato, por todas as bênçãos financeiras que recebo, grandes e pequenas. E as reconheço como presentes de Deus. Eu sou um imã, para a prosperidade. E atraio facilmente, todas as coisas boas que desejo em minha vida. Sou um mestre, em visualizar e manifestar, minha visão financeira. Criando a vida de abundância, que desejo. Confio, no processo divino de manifestação. E sei que tudo o que preciso, está sendo providenciado para mim, no momento perfeito. Sou livre, para viver uma vida de prosperidade, e sucesso. Deixando para trás, todas as limitações financeiras do passado. Afirmo, que sou grato por todas as oportunidades, que surgem em minha vida. Sabendo que cada uma delas, é uma chance de crescer, e prosperar. Sou um ícone, de realização financeira. Inspirando outros, a alcançarem seus próprios sonhos, e metas. Eu sou abençoado, com uma mente abundante, e um coração generoso. Criando um ciclo contínuo, de prosperidade e gratidão, em minha vida. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão. Despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal, aquele que tinha paz comigo. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó, a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim, para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações, e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas, contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. E a sua violência, descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça. E cantarei louvores, ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus, perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia, e engano. Deixou de entender, e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade, chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça, é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens, e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Pelo que os filhos dos homens, se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Estende a tua benignidade, sobre os que te conhecem. E a tua justiça, sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. E não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão, e não se poderão levantar. Salmo 67 Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra, o teu caminho. E entre todas as nações, a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Salmo 93 O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, e singiu de poder. O mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme, desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. E do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Querido Deus. Criador do Universo, e Senhor da Abundância. Nós nos aproximamos de ti, com humildade e gratidão, em nossos corações. Reconhecemos que és o Deus, que tem o poder de transformar vidas e mudar destinos. Especialmente, quando se trata de nossas finanças e bem-estar material. A medida que proclamamos, estes decretos de prosperidade, e abundância, Senhor. Pedimos que tu faças, com que cada palavra seja selada, em nossos corações, e se torne uma realidade palpável, em nossas vidas. Que o poder de tua palavra, nos guie. E nos fortaleça em nossa jornada, rumo à liberdade financeira, e ao conforto material. Deus misericordioso. Olha para cada um de nós, com ternura, e com paixão. Conheces as nossas necessidades, e desejos mais íntimos. E sabemos que desejas nos abençoar, com mais do que podemos imaginar. Pedimos, portanto, que tu nos concedas a sabedoria. Para reconhecer as oportunidades, que nos são apresentadas, e a coragem para agarrá-las com fé inabalável. Assim como no Salmo 7, 36, 67, e 93, Senhor. Vemos a promessa, de tua bênção e favor, sobre os teus filhos. Por isso, confiamos em tua palavra, e nos ancoramos em tua fidelidade. Que cada versículo desses salmos, ressonhe em nossos corações. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em um futuro próspero, e livre de preocupações financeiras. Pedimos, ó Deus, que abençoes, não apenas nossas vidas, mas também as vidas de nossas famílias e entes queridos. Que a luz da tua provisão, e amor, brilhe sobre todos nós. Dissipando, todas as sombras da escassez, e da dúvida. Que nossos lares sejam preenchidos, com a paz, e a harmonia, que só tua presença pode trazer. Que este seja um momento de virada, em nossas vidas, ó Senhor. Onde deixamos para trás, a mentalidade de escassez, e abraçamos a mentalidade de abundância, que tu desejas nos conceder. Capacita-nos, a sermos bons mordomos, dos recursos que nos confias. Usando-os não apenas para nosso próprio benefício, mas também para o benefício daqueles, que estão ao nosso redor. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos revela os segredos da prosperidade, e da abundância. Humildemente nos aproximamos de ti, neste momento sagrado. Reconhecemos que és o autor, de toda riqueza e prosperidade, e que em ti encontramos a fonte, de todas as bênçãos. Ao meditarmos nos salmos milionários, 7, 36, 67, e 93. Somos lembrados, da tua promessa de cuidar dos teus filhos. E de nos conceder, a riqueza que provém da tua bondade infinita. Confiamos, ó Pai Celestial, que estás pronto, para derramar sobre nós as tuas bênçãos de abundância, e fartura. Neste momento de oração, clamamos pela tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Pedimos que olhes para nós, com ternura, e misericórdia. E que nos conduzas, para longe da escassez, e da pobreza. Creemos que és capaz, de transformar a nossa situação atual, trazendo-nos libertação, e prosperidade. Que a tua palavra seja uma luz, que nos guie pelos caminhos da fartura, e da prosperidade. Afastando-nos das trevas, da necessidade, e da falta. Que a tua mão poderosa, opere milagres em nossas finanças. Multiplicando, os frutos do nosso trabalho, e abrindo portas de oportunidade diante de nós. Capacita-nos, ó Deus, a sermos bons mordomos dos recursos, que nos confias. Usando-os para abençoar, não apenas a nós mesmos, mas também àqueles, que estão ao nosso redor. Além disso, Senhor. Pedimos que nos libertes, das cadeias da pobreza que nos aprisionam. Quebras os laços da escassez, e da dívida. E enches os nossos celeiros, com toda sorte de bênçãos. Que a tua graça nos baste, em meio às adversidades. E que a tua paz reine em nossos corações, mesmo nos momentos de desafio. Que cada pessoa, que se une a esta oração, seja tocada pelo teu amor, e experimente a tua provisão sobrenatural, em suas vidas. Que os salmos milionários, sejam uma fonte de inspiração e esperança, para todos os que buscam, a tua bênção financeira. Reconhecemos que és o Deus, que abunda em misericórdia, e bondade. Capaz de transformar todas as situações, para aqueles que confiam em ti. Elevamos nossas vozes, em súplica por tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Reconhecemos, ó Pai Celestial, que temos enfrentado tempos de escassez, e dificuldades econômicas. Mas confiamos em tua promessa de provisão, e abundância. Que tua luz celestial, brilhe sobre nós, ó Senhor, dissipando toda a escuridão financeira, que nos cerca. Pedimos, que abençoes nossos esforços, e nos guie pelo caminho da prosperidade, e estabilidade financeira. Que cada passo que dermos, seja ordenado por ti, ó Deus. Levando-nos em direção à liberdade, da pobreza, e da necessidade. Derrama sobre nós, Senhor, teu Espírito Santo de sabedoria, e discernimento. Para que possamos administrar, com diligência e integridade, os recursos que nos confiaste. Capacita-nos a semear com generosidade, e acolher com gratidão, reconhecendo que tudo o que temos, vem de ti. Pedimos tua libertação sobre nós, e nossas famílias. Quebras, as correntes da escassez, e da privação, e nos enches com tua abundância sem medida. Que tua graça nos sustente, em meio às dificuldades. Fortalecendo-nos, para enfrentar os desafios com fé inabalável, em tua provisão. Que esta oração dos salmos da riqueza, ó Deus, seja um marco de mudança, em nossas vidas financeiras. Que cada palavra proferida, seja como uma semente plantada, germinando e crescendo, em bênçãos abundantes. Que tua glória, seja manifestada em nossa prosperidade, testemunhando ao mundo teu poder, e fidelidade. Amém. Eu sou, um canal aberto, para a abundância divina, fluir em minha vida financeira. Eu afirmo, que sou digno das riquezas, que o universo tem a oferecer. E as recebo com gratidão. Que cada ação, que eu tomar hoje, me conduzirá, mais perto da prosperidade, e da liberdade financeira. Sou um imã, para oportunidades lucrativas. E negócios prósperos. Todas as minhas necessidades financeiras, são atendidas. De acordo com as riquezas, da glória de Deus. Estou alinhado, com a energia da prosperidade, e da abundância, em todos os aspectos da minha vida. Sou um mestre, em administrar, e multiplicar meus recursos financeiros, com sabedoria. Todas as dívidas, em minha vida, estão sendo canceladas. E que estou livre, para viver uma vida de abundância. Sou um co-criador, com Deus. Na manifestação, de minha própria fortuna, e sucesso financeiro. Agradeço, por cada centavo, que entra em minha vida. Sabendo o que mais está a caminho. Sou abençoado, com múltiplas fontes de renda. Que fluem para mim, de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou um imã, para o dinheiro. E a prosperidade, está sempre fluindo em minha direção. Eu sou um mestre, em atrair. E manter a riqueza em minha vida, agora, e sempre. Afirmo, que sou corajoso o suficiente, para enfrentar meus medos financeiros. E transformá-los em oportunidades de crescimento. Decreto, que sou um ícone de sucesso financeiro. Inspirando outros, a alcançarem sua própria grandeza. Sou grato, por todas as lições que aprendi, com os desafios financeiros. Pois eles me tornaram mais forte, e mais sábio. Tenho a capacidade de criar, uma vida de abundância para mim, e minha família. Livre da escassez, e da preocupação. Confio, no plano divino, para a minha prosperidade. Estou aberto, para receber todas as bênçãos, que o universo tem para mim. Sou uma fonte de generosidade, e compartilho minha riqueza, com os necessitados. Sabendo que o que dou, retorna multiplicado. Afirmo, que sou um canal de bênçãos financeiras, para aqueles ao meu redor. Espalhando a prosperidade, onde quer que eu vá. Sou um filho amado, de Deus. E ele deseja minha felicidade, e sucesso, em todas as áreas da minha vida, incluindo a financeira. Eu afirmo, que sou capaz de superar, qualquer obstáculo financeiro, que surge em meu caminho. Pois tenho o poder divino, dentro de mim. Sou grato, por todas as bênçãos financeiras que recebo, grandes e pequenas. E as reconheço como presentes de Deus. Eu sou um ímã, para a prosperidade. E atraio facilmente, todas as coisas boas que desejo em minha vida. Sou um mestre, em visualizar e manifestar, minha visão financeira. Criando a vida de abundância, que desejo. Confio, no processo divino de manifestação. E sei que tudo o que preciso, está sendo providenciado para mim, no momento perfeito. Sou livre, para viver uma vida de prosperidade, e sucesso. Deixando para trás, todas as limitações financeiras do passado. Afirmo, que sou grato, por todas as oportunidades, que surgem em minha vida. Sabendo que cada uma delas, é uma chance de crescer, e prosperar. Sou um ícone, de realização financeira. Inspirando outros, a alcançarem seus próprios sonhos, e metas. Eu sou abençoado, com uma mente abundante, e um coração generoso. Criando um ciclo contínuo, de prosperidade e gratidão, em minha vida. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão. Despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal, aquele que tinha paz comigo. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó, a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim, para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações, e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas, contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. E a sua violência, descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça. E cantarei louvores, ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus, perante os seus olhos. Por que em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia, e engano. Deixou de entender, e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade, chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça, é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens, e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Pelo que os filhos dos homens, se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Estende a tua benignidade, sobre os que te conhecem. E a tua justiça, sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. E não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão, e não se poderão levantar. Salmo 67 Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra, o teu caminho. E entre todas as nações, a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Salmo 93 O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, e singiu de poder. O mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme, desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. E do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Querido Deus. Criador do Universo, e Senhor da Abundância. Nós nos aproximamos de ti, com humildade e gratidão, em nossos corações. Reconhecemos que és o Deus, que tem o poder de transformar vidas e mudar destinos. Especialmente, quando se trata de nossas finanças e bem-estar material. A medida que proclamamos, estes decretos de prosperidade e abundância, Senhor. Pedimos que tu faças, com que cada palavra seja selada, em nossos corações, e se torne uma realidade palpável, em nossas vidas. Que o poder de tua palavra, nos guia, e nos fortaleça em nossa jornada, rumo à liberdade financeira e ao conforto material. Deus misericordioso, olha para cada um de nós, com ternura, e com paixão. Conheces as nossas necessidades, e desejos mais íntimos. E sabemos que desejas nos abençoar, com mais do que podemos imaginar. Pedimos, portanto, que tu nos concedas a sabedoria. Para reconhecer as oportunidades, que nos são apresentadas, e a coragem para agarrá-las com fé inabalável. Assim como no Salmo 7, 36, 67, e 93, Senhor. Vemos a promessa, de tua bênção e favor, sobre os teus filhos. Por isso, confiamos em tua palavra, e nos ancoramos em tua fidelidade. Que cada versículo desses salmos, ressoe em nossos corações. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em um futuro próspero, e livre de preocupações financeiras. Pedimos, ó Deus. Que abençoes, não apenas nossas vidas, mas também as vidas de nossas famílias e entes queridos. Que a luz da tua provisão, e amor, brilhe sobre todos nós. Dissipando, todas as sombras da escassez, e da dúvida. Que nossos lares sejam preenchidos, com a paz, e a harmonia, que só tua presença pode trazer. Que este seja um momento de virada, em nossas vidas, ó Senhor. Onde deixamos para trás, a mentalidade de escassez, e abraçamos a mentalidade de abundância, que tu desejas nos conceder. Capacita-nos, a sermos bons mordomos, dos recursos que nos confias. Usando-os não apenas para nosso próprio benefício, mas também para o benefício daqueles, que estão ao nosso redor. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão. Despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal, aquele que tinha paz comigo. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó, a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim, para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações, e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas, contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. E a sua violência, descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça. E cantarei louvores, ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus, perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia, e engano. Deixou de entender, e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade, chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça, é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens, e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Pelo que os filhos dos homens, se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Estende a tua benignidade, sobre os que te conhecem. E a tua justiça, sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. E não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão, e não se poderão levantar. Salmo 67 Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra, o teu caminho. E entre todas as nações, a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se, e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade. E governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Salmo 93 O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, e singiu de poder. O mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme, desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. E do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Querido Deus. Querido Deus. Criador do Universo, e Senhor da Abundância. Nós nos aproximamos de ti, com humildade e gratidão, em nossos corações. Reconhecemos que és o Deus, que tem o poder de transformar vidas, e mudar destinos. Especialmente, quando se trata de nossas finanças e bem-estar material. Que cada versículo desses salmos, ressoe em nossos corações. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em um futuro próspero, e livre de preocupações financeiras. Pedimos, ó Deus. Que abençoes, não apenas nossas vidas, mas também as vidas de nossas famílias e entes queridos. Que a luz da tua provisão, e amor, brilhe sobre todos nós. Dissipando, todas as sombras da escassez, e da dúvida. Que nossos lares sejam preenchidos, com a paz, e a harmonia, que só tua presença pode trazer. Que este seja um momento de virada, em nossas vidas, ó Senhor. Onde deixamos para trás, a mentalidade de escassez, e abraçamos a mentalidade de abundância, que tu desejas nos conceder. Capacita-nos, a sermos bons mordomos, dos recursos que nos confias. Usando-os não apenas para nosso próprio benefício, mas também para o benefício daqueles, que estão ao nosso redor. No nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador, e Redentor. Nós declaramos estas verdades, sobre nossas vidas financeiras, e te agradecemos pelas bênçãos, que estão por vir. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abra os olhos. Respire profundamente. E agradeça, por este momento sagrado. Deixe a frase nos comentários. A luz divina dos salmos da riqueza, abençoam abundantemente minha vida financeira. E libertam eu, e minha família da miséria, guiando-nos rumo à prosperidade, e à plenitude. Amém. A sua ajuda é muito importante. Compartilhe este vídeo, com seus amigos e familiares. E não se esqueça. Se inscreva, deixe seu like, e ative o sino de notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos. E ajuda a nossa oração, a chegar a mais pessoas. Gratidão. 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 Gratidão.